Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos a mais um vídeo de disputa entre Senna e Prost no modo Legends. A gente que já fez aí o desafio dos checkpoints lá em Mônaco com a McLaren do Senna. Hoje nós vamos para o desafio de ultrapassagens na Itália com o carro do Prost. Nós vamos alternar, um desafio a gente faz com o Senna, outro com o Prost, outro com o Senna, outro com o Prost e assim por diante. Quando chegar no final, são oito desafios, aí a gente refaz eles invertendo. Aí a gente faz aqui em Mônaco com o Prost, aqui na Itália com o Senna. Para quê? Para que a gente possa comparar o desempenho dos carros. Cada carro tem a sua particularidade. Então a Ferrari tem qualidades e defeitos e a McLaren tem outras qualidades e outros defeitos. E pelo feedback de vocês nos comentários ontem, vocês querem que a gente faça alternado. Então beleza. Esse aqui é o desafio das ultrapassagens. O objetivo é ultrapassar todos os pilotos, incluindo o seu rival, antes que o tempo acabe. Beleza. Outra coisa, rapidinho, antes da gente começar, só explicando. Eu tive um problema ontem, não consegui colocar o modo carreira no ar. Mas ele vai hoje ao ar seis horas da tarde, às dezoito horas. E claro, lembrando que os membros do canal já acessaram o vídeo. Eles já recebem um acesso antecipado. Então se você quiser o acesso antecipado dos vídeos do modo carreira, se torne membro aqui do canal do Velocidade Alta. Além de você ganhar acesso antecipado, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo e com os outros membros. Então beleza, vambora para o vídeo. Sempre escolhendo aqui no difícil. Vamos dessa vez com o Prost. Fomos com o Senna no último vídeo e vamos de Prost. Tá aí, desafio de ultrapassagens. O objetivo é ultrapasse dez adversários. O objetivo é ultrapassar todos os pilotos, incluindo seu rival, antes que o tempo acabe. Estamos com a Ferrari F1 90. Circuito de Monza. E temos um limite de 4 minutos e 20 para concluir o objetivo. Então vambora sem perder tempo. Olha aí que beleza. Olha o som do V12 da Ferrari. Vambora. Tiraram o V12 da Ferrari de 95, mas pelo menos colocaram o V12 da Ferrari de 90. Então a gente continua tendo um V12 aí no jogo. Acho que freio muito em cima. Não, até que poderia ter freado um pouquinho menos, mas tá bom. Deu pra fazer a curva. Já começamos o V12. Vamos de novo. Vambora. Vambora concentrar agora aqui. E é bom porque com essa Ferrari aqui no jogo, a gente volta a ter o motor V12 aqui. Já que tiraram a Ferrari de 95, essa Ferrari 90 ainda usava o motor V12. Vambora aqui, hein? Primeiro adversário aqui é o Saara. Pronto. Vamos cuidar aqui na saída. Vambora com tudo aqui. A gente não pode perder tempo, hein? E lembrando aí, pessoal, não esqueçam de deixar o like, hein? O like é importante e ajuda muito o canal. Também se inscreva aqui, ativa o sino de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Estamos colocando mais de um vídeo por dia aqui no canal. Então tem muito conteúdo. Não perca. A gente ontem bateu a marca de 30 mil inscritos aqui no Velocidade Alta. Eu aproveito pra agradecer a todos vocês aí que confiam no nosso trabalho. Vocês que cada vez mais aumentam aí a legião de seguidores e amigos do Velocidade Alta. Porque vocês acabam se tornando meus amigos também. A gente vai conversando por comentários. A gente vai trocando feedback. É muito importante contar com o apoio de vocês e a confiança. Então se você ainda não tá inscrito, se inscreva. Dê uma chance pro Velocidade Alta pra gente fazer parte dessa equipe. do Velocidade Alta. A gente já lançou a campanha agora rumo aos 50k. Vambora. Contamos com vocês. Vamos aí pra regressiva agora nesse momento. 3 minutos. Próximo é o Coppens. Vamos pra cima, hein? O Senna tá lá na freada da chicane, hein? Bora. A gente já passou 4 adversários. Dá falta bastante, hein? Próximo é o Visser. Segura. Vambora. Na retomada. Aqui. Tirando de lado pra fazer mais uma ultrapassagem. O próximo é o Izumi. O famoso e o Sukromesh. Vambora. Vambora que o Senna acabou de entrar agora na... na... de Lesma, hein? Vai ser lado a lado. Rolou o toque. Sai o Suk. Causamos uma colisão. Eu sei. fui agressivo demais. Aqui a gente não pode perder tempo. Próximo é o Clark Kent. Já vamos aproveitar e pegar o vácuo dele aqui também. Tirando de lado pra fazer ultrapassagem. Próximo é o Moreno. Já ultrapassamos os sete dos dez. Tomar cuidado aqui na... na... na Ascari. Beleza. Vamos pegar o vácuo aqui. Tirando do Moreno. Da Lauricen. Passando os dois. O Senna tá ali contornando a parabólica. Falta um minuto e vinte e sete, vinte e seis agora. Vambora pra cima do Senna. Pra conquistar a vitória nesse desafio aqui. Das ultrapassagens. E olha, vou falar pra vocês. Achei a Ferrari melhor de controlar, hein? A McLaren é bem arisca. A Ferrari é bem melhor de controlar. Achei muito mais estável. É claro que a gente tá aqui em Monza, né? Muitas retas e poucas curvas. E com a McLaren a gente andou lá em Monaco. Falta andar com a Ferrari numa pista de muitas curvas também bem travada. Pra ver como é que o carro se comporta. Tá, vambora. Vamos pra cima do Senna, hein? E assim que a gente ultrapassar ele, eu mudo as câmeras aqui pra gente testar aqui. Vamos só concentrar primeiro pra gente não... Cuidado. Eita, nós subimos aqui. Decolamos o voo, hein? Vambora, buscar o Senna. Tá aqui na nossa alça de mira. 25 segundos. A gente já vem pra pegar o vácuo dele. Acho que vai ser na reta oposta, hein? Vambora contornar a variante Ascari colado. Pra na reta oposta a gente conseguir ultrapassagem. Os últimos 14 segundos. Vai acabar regressiva. Olha o Senna aqui. A gente tira de lado. Será que dá tempo de mudar as câmeras? Ah, meu Deus. Foi muito rápido. Num próximo desafio eu mudo mais as câmeras. Fiquem tranquilos. Mas alcançamos o objetivo. Isso é o que vale. Isso é o que vale. Tá aí. Completamos o objetivo. Vamos aqui... Eu vou deixar vocês aí com replay. Talvez aí da primeira volta. Não sei. Da última. E vambora. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça. Deixa o like. Ele é muito importante. Comenta aí embaixo o que você achou. Qual carro classe você preferiu. A McLaren do Senna ou a Ferrari do Proche. Deixa aí a sua opinião que eu quero saber. E se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Hoje, às 6 horas da tarde, tem a primeira corrida do nosso modo carreira na Fórmula 1 GP da Austrália. Não perca. Fique ligado. Vamos começar hoje a nossa jornada na Fórmula 1. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.